Meus irmãos, minhas irmãs do Piauí, meus companheiros e companheiras dos progressistas, prefeitos e vereadores eleitos, aliados de nossa coligação, povo do meu amado Estado, hoje o Piauí mandou um recado alto e claro, que deve ser ouvido e deve ser respeitado. O Piauí quer mudar. Foi por isso que, nesse dia histórico, o Progressistas e eu agradecemos a confiança de centenas de milhares de piauienses. Que escolheram prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do nosso partido e dos partidos aliados. Muito obrigado. Nós não decepcionaremos vocês. O Piauí, no dia de hoje, não nos deu apenas uma grande vitória. Muito mais importante que isso, o Piauí nos deu foi uma grande responsabilidade. A responsabilidade de cuidar, de dar apoio, de melhorar a vida, de criar e gerar empregos. De criar progresso nas nossas cidades, a partir de agora. Decidimos também marcar posição, definir um novo destino. Eu tenho agora a maior responsabilidade de toda a minha vida. Eu tenho que trabalhar muito mais do que eu já tenho trabalhado, para trazer tudo que for possível para as nossas belas cidades. Todo o apoio que for possível conquistar do governo federal e do nosso presidente Jair Bolsonaro. Tenho uma certeza. Eu não vou ser apenas senador da República. Eu também vou ser vereador de cada cidade do Piauí, lá em Brasília. E lá estarei para lutar por mais recursos, mais verbas, mais benefícios para nossa gente. Esta vitória, esta grande vitória política, não é apenas uma vitória pessoal, não é uma vitória partidária, ou uma vitória de um grupo de partidos. É sim, antes de tudo, uma vitória do povo do Piauí. De todos os nossos irmãos e irmãs. Aí sim, que não querem mais saber de pessoas que se acham insubstituíveis, acima dos outros. É uma vitória daqueles que foram votar para virar esta página. De uma lógica que não tem lógica. Que coloca um partido em primeiro lugar e depois vem o povo. É uma vitória dos que querem ações e não interesses de grupos políticos. O que vemos hoje é o fim de um ciclo e o começo do amanhã. Após 20 anos, o Piauí começa a acordar de uma longa noite. E temos muito o que fazer. Temos um futuro inteiro pela frente. Temos o mais importante. Vontade de trabalhar pelo nosso amado Piauí. Eu abro aqui agora um espaço. Mais uma vez, respeitosamente, fazer um apelo ao governador Wellington Dias. Ouça, governador. Por favor, ouça. Pois o povo falou hoje. Eu, governador, mais uma vez faço um apelo à vossa excelência. Não se deixe aprisionar pelos mandamentos do seu partido, o PT. E vá conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Se quiser, eu lhe ajudo. O que não dá para continuar é o governo ficar em oposição ao povo. Em oposição ao Piauí apenas porque existe uma determinação partidária que impede vossa excelência de colaborar e interagir com o presidente Bolsonaro. Pensando nas eleições presidenciais de 2022, em que o seu partido vai ter candidato. Não existe povo do PT. Existe apenas um povo. O povo do PI. O povo do Piauí. Um povo que precise de proteção, de apoio, de obras, empregos, saúde, educação, de programas sociais. Então, governador, saia do seu isolamento partidário e venha conversar com aqueles que, como eu, jamais deixarão de ajudar não só o seu governo, mas principalmente o povo do Piauí. Meus irmãos, minhas irmãs, quero encerrar anunciando que estamos criando um fórum que já vai se reunir nos próximos dias, os Cidades do Piauí. Vamos reunir prefeitos de nossa coligação e definir prioridades que devem pautar o meu trabalho do senador ao mando de nossos deputados em Brasília. Não somos nós que vamos dizer qual é a nossa missão. São vocês, povo, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, agora eleitos pela população, que irão determinar onde devemos atuar e com que prioridade. Agradeço aos piauiennes que me receberam de coração aberto em todos os lugares do Estado, em todas as regiões, nas cidades, vilarejos, eu nunca recebi tanto amor. E há uma maneira que eu tenho que retribuir. Amor com amor se paga. E do fundo do meu coração, para o coração de vocês, uma mensagem de esperança. A mudança já começou. E começou hoje. E tenho certeza absoluta que eu estarei com vocês até a mudança terminar. E não vai ser um fim, vai ser um novo começo. Vamos olhar para frente, esquecer o que ficou para trás. Vamos ter confiança que o amanhã será de muito trabalho. O amanhã está apenas começando. E está começando exatamente hoje. Viva o amanhã! Viva o Piauí! Viva o Piauí! Viva o Piauí! Legenda Adriana Zanotto